Os números da tragédia da ilha de Java, na Indonésia, não param de crescer. Nesta sexta-feira, a Agência Nacional de Gestão de Catástrofes confirmou que o terremoto desta semana deixou pelo menos 310 mortos, incluindo muitas crianças. De magnitude 5,6, o terremoto provocou deslizamentos de terra e destruiu edifícios na parte ocidental da ilha. De acordo com autoridades locais, ainda há muitas pessoas desaparecidas e as buscas vão continuar até segunda-feira. Nesta sexta-feira, após uma longa procura, equipes de resgate encontraram o corpo de uma menina de 7 anos sob os escobros de uma casa no distrito de Sianjur, perto do epicentro. Entre as vítimas, há muitas crianças e algumas estavam na escola quando o tremor ocorreu. O governo ressalta que o sismo da última segunda-feira deixou mais de 2 mil feridos, 56 mil casas foram danificadas e mais de 62 mil pessoas tiveram de abandonar suas casas. Situada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, onde as placas tectônicas se tocam, a Indonésia é regularmente atingida por terremotos ou erupções vulcânicas.